Vambora gente! Bora cantar, bora dançar! Saluxão! 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 Ferequilo da House Vamos! Saluxão! Vamos! A gente sai um, a gente sai escondido Pra deixar o amor, pra ir fazer a luta Saluxão! A gente sai escondido Pra deixar o amor, pra ir no meio da sua ação Quando a gente se deseja Ainda chamados entre os de tensão Que querem nos destruir Pois a essa hora é tarde, eu só não consegui Sai, ah! A gente sai escondido Pra deixar o amor, pra ir fazer alun Sai, ah! A gente sai escondido Pra deixar o amor, pra ir no meio da sua ação A gente sai! A gente sai! A gente sai! An, an... 신ai! Yeah! Salve, salve! Salve, salve, Marique! Caricinho da Amaz! Sim! Salve, salve, Marique! Caricinho da Amaz! Hasta lá, Marique! A gente sai escondido, eu vejo a boca e fazer a função A gente sai escondido, eu vejo a boca e meu pai quer me proibir Empalme a coroa, avale-me, se é que se derrubar Tudo é meu garoto que é o ateu Mas que é pra me levar o profeta, meu quer me levar o céu A gente sai escondido, eu vejo a boca e fazer a função A gente sai escondido, eu vejo a boca e fazer a função A gente sai, a gente sai, a gente sai A gente sai escondido, eu vejo a boca e fazer a função A gente sai escondido, eu vejo a boca e fazer a função Gotta give the hearts A gente sai escondido, eu vejo a boca e fazer a função